Aí galera de Guamaré e região, aqui quem fala é o ator Wellington Marques, Inácio Garapa, Matudo Sonhador. Vou estar aí no encerramento, viu? No último dia do meu amigo Palhaço Xameguinho fazendo aquele show de humor maravilhoso junto com vocês, viu? Quero ver todo mundo lá. Ninguém em casa, viu? Último dia do Xameguinho com Inácio Garapa, o Matudo Sonhador. É nóis, valeu? Vamos junto e misturado. É o mundo todo no circo do Xameguinho.